Música Chesed Shebe Gebura Conte, hoje são oito dias que perfazem uma semana e um dia do Sefra Haomer Chesed em Gebura A bondade na disciplina A intenção e motivos implícitos da disciplina é o amor Porque medimos nosso comportamento e estabelecemos padrões e esperamos que as pessoas correspondam a eles apenas por amor Mesmo o julgamento de culpa é uma expressão de amor Em outras palavras punição não é vingança é apenas outra maneira de expressar o amor através da retirada de tudo que for antiético do amor Tolerância às pessoas jamais deve ser confundida com tolerância ao seu comportamento Pelo contrário o amor pelas pessoas inclui o desejo de que elas sejam o melhor possível ajudando então a se conscientizarem de que nada menos de um comportamento perfeito Chesed em Gebura é o amor na disciplina a consciência do amor intrínseco que permeia a disciplina e o julgamento É o reconhecimento de que a sua disciplina pessoal e a disciplina que você espera dos outros é apenas uma expressão de amor É o entendimento de que não temos direito de julgar os outros apenas temos o direito de amá-los e isso inclui querer que eles sejam o melhor possível Pergunte-se quando você julga e critica uma pessoa isso é de certa forma permeado com o seu próprio desprezo e irritação? Quando você critica alguém na verdade você está enxergando uma parte sua Há uma satisfação oculta na sua falha é apenas por amor ao outro Antes de criticar alguém pense duas vezes O exercício para o dia de amanhã é o seguinte Passe o dia inteiro sem criticar ninguém Música Música Legenda Adriana Zanotto